Boa noite queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias hoje em Mateus no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 26. Continuando a nossa série de exposições no Sermão do Monte. Ouviste-se que foi dito aos antigos, não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ou oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome, estamos diante da tua santa palavra, que é alimento para a nossa alma, que é luz para o nosso caminhar. E eu te peço, Senhor, que nesse momento o Senhor prepare os nossos corações como um solo fértil para receber a tua boa semente. Eu reconheço a minha total necessidade e dependência de ti. Tenha misericórdia de mim, Senhor, usa-me como instrumento para expor com fidelidade a tua palavra, para a glória somente do Senhor. Senhor, que o teu Santo Espírito venha agir com poder em nosso meio. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. No início do sermão do monte, o Senhor Jesus Cristo apresentou uma descrição do cidadão do seu reino, o cidadão do reino dos céus. Nós trabalhamos ali as bem-aventuranças. Posteriormente, o Senhor passou a revelar as funções e o propósito do crente no mundo. Vocês lembram daquele sermão do Vós sois sal da terra, luz do mundo. Nós trabalhamos aqui no Réveillon. E depois disso, o Senhor apresentou qual era a relação do crente com a lei, na última mensagem. E no final do verso 20, ele falou o seguinte, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, foi onde nós concluímos ali a nossa última mensagem. Estamos aqui adentrando nesta porção das escrituras. Então, dessa parte em diante, Jesus vai fazer uma exposição legítima da lei em contraposição à tradição rabínica. Em outras palavras, o Senhor estabeleceu primeiro os princípios e agora ele vai passar a exemplificá-los por meio de ilustrações. Ele disse que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Agora ele vai começar a exemplificar como isso se dá. Então, ele vai fazer aqui algumas antíteses entre a tradição rabínica e a real interpretação da lei, que ele, como intérprete, que tem autoridade, vai trazer. Então, nós vamos observar o nosso primeiro ponto. O que foi dito aos antigos? Ou seja, essa primeira antítese, qual era a interpretação que os fariseus e os escribas faziam a respeito desta porção da lei seguindo a tradição rabínica? Observe o motivo de nós entendermos que é isso que está acontecendo ali também pela fórmula que o Senhor Jesus Cristo utiliza. Olha o que ele diz. Ouviste que foi dito aos antigos. Ele não diz assim, está escrito. Quando o Senhor Jesus Cristo vai lidar com as escrituras ali do Antigo Testamento, normalmente a fórmula que ele utiliza é está escrito. Isso você pode observar ali em Mateus, no capítulo 4, naquele confronto com Satanás. Satanás chega querendo tentar Jesus, dizendo, ah, se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Jesus responde, está escrito. Porque ele estava lidando ali com a escritura. Entretanto, aqui ele não diz, está escrito. Ele diz, ouviste que foi dito pelos antigos. Porque ele está falando a respeito da tradição rabínica, não só a escritura, mas a maneira pela qual os antigos interpretaram as escrituras. Então, com essa fórmula, Jesus refere-se à interpretação rabínica, a qual ele está em desacordo. ou essa interpretação está equivocada, ou ela está perigosamente incompleta. Então, Jesus Cristo, nessas porções que nós vamos estudar, não está em antítese com as sagradas escrituras de maneira nenhuma. Como eu falei, ele utilizou o termo, ouviste o que foi dito, e não está escrito. Além disso, ele já tinha falado, nos versículos anteriores, que não veio para revogar a lei, mas veio para cumprir. Ele não ia falar isso, e logo começar a fazer o que ele disse que não faria, não faria sentido. Então, aqui, nós entendemos que é isso que tem acontecido. O doutor Martin Lloyd-Jones, ele, no seu livro, ele vai dizer que Jesus Cristo queria dizer, mais ou menos isso, em outras palavras. É isto que vocês têm ouvido, é isto que tem sido dito a vocês, é essa forma de pregação, que tem sido exposta a vocês nas sinagogas, quando vocês buscam, ali, instrução bíblica. E o resultado disso, era que aquilo que ouviam da lei, nem ao menos era lei, e sim apenas uma imitação da lei, apresentada pelos escribas e fariseus. Ele vai continuar nos informando que, os fariseus e escribas, haviam juntado a lei, as suas próprias interpretações. Naqueles dias, era quase impossível, alguém dizer, o que de fato era um texto real da lei, e o que era apenas interpretação. rabínica. Então, é nesse contexto que a gente está considerando o texto. E o texto bíblico prossegue, como eu falei, eu viste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Quem matar, estará sujeito a julgamento. Então, nós já estudamos aqui, na igreja, os dez mandamentos. Então, essa aqui, era a compreensão que os judeus, os escribas, os fariseus, tinham a respeito do sexto mandamento. Não matarás. O que é que eles entendiam? Quem matar, está sujeito a julgamento. A priori, quando a gente olha assim, só essa informação, parece não haver problema. Não matarás. Quem matar, está sujeito a julgamento. Será que eles estão errados mesmo? O problema não é nem tanto o que foi dito nesse ponto. Mas o problema é o que eles deixaram de dizer. Ou seja, eles tiveram uma compreensão muito limitada a respeito do que aquele mandamento queria dizer. Eles se concentraram totalmente na letra da lei, mas não compreenderam o espírito da lei. Eles observavam somente os aspectos externos do mandamento, mas negligenciavam o aspecto interno do mandamento. Eles observavam somente o aspecto físico, legal, mas negligenciaram o aspecto espiritual. Eles observavam apenas o aspecto negativo do mandamento, mas negligenciaram a afirmativa e o aspecto positivo dessa lei. Meus irmãos, enquanto os fariseus e os escribas não chegassem a matar uma pessoa, a assassinar uma pessoa, literalmente, conforme eles julgavam, eles estavam observando aquela lei. Não cheguei a matar ninguém. Não cheguei a assassinar alguém, literalmente, então, eu estou observando esse mandamento. Eu não quebrei o sexto mandamento de forma alguma. Nunca matei ninguém. E a segunda coisa que eles faziam de errado era reduzir as sanções a uma mera punição nas mãos das autoridades civis, como se a lei de Deus fosse nada mais do que um código penal. Então, eles estavam ali mais preocupados com as consequências civis da quebra daquele mandamento. Então, eles reduziram esse mandamento ao homicídio. Eles entendiam somente esse aspecto ali do mandamento. é interessante quando eu estava estudando sobre esse texto, eu lembrei daquele encontro que o Senhor Jesus Cristo tem com o jovem rico, que o jovem rico vai ter com Jesus e aí tem um momento que Jesus Cristo fala alguns mandamentos da lei para aquele jovem e qual é a resposta do jovem? Eu tenho observado isso desde criancinha. Eu obedeço esses mandamentos. Então, aí a gente observa a compreensão geral que se tinha de que se conseguia de fato obedecer aqueles mandamentos. Talvez não tivessem compreendido a forma mais profunda que cada mandamento exige. Então, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, antes da sua conversão, conhecido como Saulo, então ali, enquanto a lei, ele era irrepreensível ao seu zelo, aquilo que era exigido, eles achavam que conseguiam de fato obedecer naquele contexto o que lhes era exigido. Mas, quando nós vamos observar de fato profundamente o significado do mandamento, nós vamos ver que é muito mais profundo do que essa mera compreensão externa, exterior das coisas. Certo? E aqui, meus irmãos, é algo que a gente pode também refletir. Essa era uma tradição antiga, rabínica, e aqui a gente também pode refletir que nem tudo aquilo que é antigo, só por ser antigo, vai ser necessariamente bom. Todas as tradições, elas precisam ser examinadas à luz das escrituras. Não é só porque algo não sempre fizemos desse jeito, então por isso está certo. Não, todas as tradições precisam ser observadas à luz das sagradas escrituras. Existem erros, equívocos e tradições antigas que podem ser transmitidos por gerações. Então, às vezes, tem velhas heresias que a gente vê que foram combatidas lá no primeiro século, que elas vêm com uma nova roupagem e são apresentadas novamente a nós. então não é só porque uma coisa é antiga que necessariamente aquilo ali vai estar certo. Existem, como eu falei, erros, equívocos e tradições equivocadas que podem ser transmitidas por gerações. E, meus irmãos, eu lembro também quando a gente estuda a história da igreja, assim como aquelas pessoas no contexto de Jesus eram dependentes ali do ensino dos escribas, dos fariseus para ter uma compreensão a respeito da lei de Deus, no período da reforma protestante ali, um pouco antes da reforma protestante, nós observamos como é que está o contexto também da igreja católica apostólica romana, que as missas aconteciam em latim, as pessoas não conseguiam nem compreender o que de fato a escritura dizia, mas nem tinham de fato uma bíblia para examinar, mas aquilo que fosse dito a elas, elas iam considerar, eram simplesmente reféns daquilo que fosse transmitido, e aí a gente vai observar que naquele contexto começaram a proclamar salvação por meio de vendas de indulgências, entre outros problemas e desvios doutrinários gritantes, aí também aconteceu a reforma protestante que a gente já conhece, começando com Martinho Lutero e tendo ali o seu prosseguimento, voltando ao evangelho, voltando às escrituras, então aquelas tradições foram examinadas à luz das escrituras, então toda tradição precisa ser examinada à luz das sagradas escrituras, não é só porque algo é antigo que de fato vai estar certo, certo? e meus irmãos, aqui a gente observa mais uma coisa, não basta nós termos uma compreensão meramente externa e limitada sobre a letra da lei, nós precisamos examinar o espírito da lei, nós lemos que a justiça que é exigida por Cristo, ela é muito superior aos escribas e fariseus, então a nossa compreensão a respeito da lei não pode ser essa compreensão idêntica à dos escribas e fariseus, uma compreensão que é meramente externa, exterior, e tem muitas pessoas hoje ainda que tem esse tipo de compreensão, você conversa com a pessoa, não, eu sou uma boa pessoa, eu não sou como aquele que rouba, aquele criminoso, eu não sou como aquele ladrão, eu não sou como aquele assassino, mas muitas vezes a pessoa não consegue enxergar o pecado na sua própria vida, no seu comportamento egoísta, invejoso, ou no ódio que nutre contra outras pessoas no coração, ou os insultos que proclama com seus próprios lábios, nós vamos compreender como a raiz do mandamento é mais profunda, e a lei, ela expõe o nosso pecado, a lei como um raio X mostra o nosso problema, ela mostra o pecado, então meus irmãos, em segundo lugar, nós vamos observar qual é então a real interpretação da lei aqui no sexto mandamento, qual é o real sentido, qual é o espírito da lei do sexto mandamento interpretada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo, olha a profundidade, o peso dessas palavras, quando a gente lê isso aqui, a gente tem que ler, e refletir profundamente a respeito desses assuntos, em primeiro lugar, quando ele diz assim, eu porém vos digo, essa vai ser a expressão que ele vai utilizar para contradizer a interpretação tradicional, toda vez que ele falar isso, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo, essa é a fórmula que ele vai utilizar para contradizer a interpretação tradicional e apresentar a sua interpretação como o perfeito intérprete da lei, ele vai apresentar o real significado da lei, e ele começa dizendo, todo aquele que se irá contra o seu irmão, meus irmãos, o início do ato externo do homicídio é a ira pecaminosa, é o ódio, antes da pessoa chegar até as vias de matar uma outra pessoa, ela nutre algo no seu coração, uma ira pecaminosa, ódio, ela se ira contra aquela outra pessoa, ela tem uma atitude má contra o seu irmão, e a gente observa que só o fato de nutrir esse ódio no coração, já é uma quebra do sexto mandamento, ele não é quebrado só quando se mata a pessoa literalmente, mas quando se começa a nutrir esse ódio, é daí que vai, vão começar os insultos, as agressões, até mesmo o assassinato, mas a raiz, o gostinho do homicídio começa no ódio nutrido no coração, é a mesma natureza, é o mesmo sentimento, só que vai sendo elevado até chegar àquele extremo, então o mandamento, o sexto mandamento, não proíbe apenas o ato externo do homicídio, mas também cada pensamento, palavras que buscam destruir a vida de uma pessoa, às vezes a pessoa não tem coragem de ir lá e cometer o crime, mas se ela pudesse, no seu coração ela já tinha matado aquela pessoa, no seu coração ela já matou, ela vai querer fazer alguma coisa para prejudicar aquela pessoa, nem que ela comece a falar mal da pessoa, ela fica com raiva, com ódio, vai nutrindo aquele sentimento contra o outro, esse sentimento é a raiz do assassinato, quando alguém nesse espírito de desprezo contra o próximo, contra outra pessoa, insulta o seu próximo, lhe chama de tolo, aqui o termo é haka, é provavelmente um termo do aramaico, que significa estúpido ou cabeça oca, seria algo semelhante ao insulto que é utilizado hoje em dia, idiota, parece bobo, não é? mas olha o peso dessas palavras, essa expressão, ela é uma expressão que manifesta desprezo pela outra pessoa, você lembra que a escritura diz que a boca fala porque o coração está cheio, né? Então, esse insulto com os lábios vai sendo uma manifestação daquilo que está no coração, daquele ódio, daquela ira pecaminosa, aquela raiva que está no coração, e aqui meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo fala que isso merece condenação, e além disso, o fato de que o Senhor não está pensando apenas na morte física ou de uma condenação física, se mostra pelo que ele fala logo a seguir, ele diz o seguinte, estará sujeito ao fogo do inferno, que coisa séria meus irmãos, a palavra traduzida aqui por inferno, fazia referência ao vale de Inom, nos dias de Jesus, era um depósito de lixo, onde o fogo queimava continuamente, sendo assim um símbolo adequado do fogo eterno, isso é um comentário do João MacArthur, ele vai dizer que esse local, o vale de Inom, era um local onde se jogava lixo e ficava continuamente tocando fogo, e esse local era um símbolo utilizado ali, para referir-se ao inferno. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui? Ele está ensinando uma lição muito importante, ele está dizendo que a ira pecaminosa, esse ódio, do tipo que leva alguém a dizer insultos contra os outros, contra outra pessoa, a dizer palavras amargas, em sua própria natureza, é o homicídio, tem a mesma natureza do homicídio, é aí que começa, esse ódio nutrido no coração, contra as outras pessoas, pessoas, então as nossas palavras, elas são indício da nossa real condição espiritual, se eu tenho tratado os outros dessa maneira, isso pode estar mostrando que algo está terrivelmente errado no meu coração, e Jesus demonstra quão sério tudo isso é aos olhos de Deus, o Senhor Jesus Cristo explica que esses pecados são mais sérios do que a maioria de nós pode imaginar, aos olhos de Deus, isso é algo terrível, às vezes a gente talvez pode até estar acostumado com isso, a pessoa xinga normalmente os outros, se ira, qualquer coisa explode, no trânsito ofende a mãe dos outros, manda os outros para longe, xinga, ofende, mas isso é algo que é terrível aos olhos de Deus, às vezes a gente não para para pensar nisso, na raiz do mandamento, o fato de nutrir ódio contra a pessoa, querer matá-la no meu coração, difamá-la, falar mal dessa pessoa, prejudicá-la de alguma forma, insultar a pessoa, isso é terrível aos olhos de Deus, é condenável, não é só não matar a pessoa, que é algo que leva alguém ao inferno, mas essa ira pecaminosa no coração, já quebra o mandamento, meus irmãos, em Marcos no capítulo 7, no versículo 21, nós lemos que de dentro do coração dos homens, procedem maus desígnios, os maus desígnios dentro do coração do homem, prostituição, furtos, homicídios, o Senhor coloca os maus desígnios na mesma categoria de pecados terríveis, às vezes a gente negligencia isso, como é que está o nosso coração, o que que a gente tem nutrido no nosso coração por outras pessoas, amargura, o ódio no coração, que se expressa por meio das palavras, por palavras, constitui a quebra do mandamento de Deus, eu pergunto para você hoje, qual é o estado do seu coração? Como você reage a situações que lhe acontecem? será que a sua primeira reação é logo soltar um insulto para cima da outra pessoa? Você explode quando alguém faz algo que você não gosta? Qualquer coisa que você não gosta você já explode, demonstra uma pessoa irada, ofensiva, agressiva, ou será que você se ira até mesmo com quem não lhe fez mal nenhum? Pessoas às vezes nem te fez nada de ruim, ainda assim você se explode contra essa pessoa, será que você tem uma compreensão real do significado desse mandamento? Que tipo de palavras e pensamentos você tem nutrido por outras pessoas, especialmente aquelas que tem algum conflito com você? São coisas que nós devemos considerar, então qual deve ser então a nossa reação diante de um conflito? Será que a nossa reação é pagar o mal com o mal? É a vontade que vai dar, mas lembre-se que nós temos que ser luz do mundo, enquanto o mundo está em trevas, nós temos que ser luz, devemos fazer a diferença, o sal da terra, nós temos que retardar o apodrecimento, lembre-se que nós somos pacificadores, nós não podemos pagar o mal com o mal, nós não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas temos que vencer o mal com o bem, devemos qual é a nossa atitude então, diante do conflito? Devemos promover a reconciliação, o que que o texto bíblico vai dizer? Se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti? Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz oferta, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estão, estás com ele no caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz ou oficial de justiça e seja recolhido à prisão, em verdade te digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. A reconciliação que a pessoa tem que ter, desculpe, a reconciliação com a pessoa que tem alguma coisa contra você, deve ter precedência inclusive sobre a oferta no culto. Nesse contexto, quem toma a iniciativa da reconciliação é a parte infratora que prejudicou outra pessoa. Meus irmãos, não tem como nós odiarmos o nosso irmão a quem nós vemos e dizermos que amamos a Deus. imagina, eu xingo meu irmão, insulto meu irmão, eu trato meu irmão mal, eu sou injusto com meu irmão, mas eu vou lá, não, eu vou adorar a Deus agora, isso é incoerente, isso não é uma justiça que é superior a dos escribas e fariseus, você quer adorar a Deus, você quer contribuir, quer cantar, louvar a Deus, primeiro vai lá, reconcilia com teu irmão, volta e adora a Deus. A escritura vai dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu lembro quando a gente lê no Antigo Testamento que Deus tinha dado ordem para Saúl, que ele tinha que matar todos os animais da conquista da sua batalha, etc. E aí ele quis fazer do jeitinho dele, não, vou deixar alguns porque eu vou sacrificar aqui, vai ser para o Senhor, às vezes a gente quer dar um jeitinho ali, fazer uma manobra e dizer que não, eu vou desobedecer aqui, mas eu vou compensar aqui. E a gente sabe que isso foi desagradável ao Senhor, o Senhor enviou o profeta Samuel para ir lá de moestá-lo, porque obedecer é melhor do que sacrificar, não adianta a gente ser perverso para com as outras pessoas e querer compensar isso com a frequência no culto e a entrega das ofertas e o cântico, a gente precisa fazer as duas coisas, reconciliar com a pessoa, ter um bom relacionamento com o próximo e também adorar a Deus para que nós não sejamos hipócritas. Deu para entender? Então vai te reconcilia com teu irmão depressa. Imagina, dois irmãos, duas irmãs da igreja nem se falam, uma não fala com a outra, mas está lá, todo mundo querendo adorar a Deus, entregar sua fé, cantam, vão se reconciliar, vão se acertar, vai conversar primeiro. Se alguém tem alguma coisa contra você, vai conversar, vai resolver com essa pessoa. E a importância dessa reconciliação é ilustrada pelo exemplo da pessoa que está prestes a ser julgada no tribunal. Não se reconciliar traria consequências desastrosas no nível humano, mas ainda traria consequências mais desastrosas caso a pessoa não esteja reconciliada com Deus. A principal reconciliação que uma pessoa pode e precisa ter é com Deus. Por que meus irmãos? Quando a gente observa aqui a lei na sua raiz, na sua profundidade correta, o que que a gente percebe meus irmãos? Todos nós a quebramos, quem de nós nunca insultou uma outra pessoa? Quem de nós nunca guardou ódio no coração? Quem de nós nunca quebrou esses mandamentos divinos? Todos nós necessitávamos de reconciliação com Deus. E essa reconciliação só se dá por meio do sacrifício de Cristo, que é quem cumpre perfeitamente a lei de Deus e quem toma sobre si a nossa pena, quem nos justifica, quem nos salva, quem nos livra da condenação eterna. Então essa é a principal reconciliação que alguém pode ter. Então se a pessoa não esteja reconciliada com Deus, tem que fazer isso o quanto antes, renda-se a Cristo, renda-se ao Senhor, se arrependa da sua conduta perversa e pecaminosa, crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não vai se salvar por você mesmo, pelas suas próprias obras e esforços, é impossível, é impossível, e não tem outro salvador Então se tem alguém aqui que ainda não se rendeu a Cristo, faça isso, é a única forma de você ter paz com Deus, agora se você é um cristão, você vai continuar vivendo no pecado, pelo qual foi necessário que o Filho de Deus morresse em seu lugar, de maneira nenhuma, você por amor vai buscar obedecer aos mandamentos, ele nos comprou com seu sangue para nós vivermos para a sua glória, e nós demonstramos o nosso amor e obediência aos mandamentos, para o cristão os mandamentos de Deus não são fardo, são deleite, seus mandamentos não são pesados, eles são a nossa alegria, eles fazem bem para nós mesmos, é maravilhoso para nós, a gente sabe que se Deus ordenou algo, essa é a melhor escolha a fazer, então se ele diz, te reconcilia depressa com o teu adversário, faça isso, o que depender de você, tenha paz com todos, se você tem nutrido um espírito raivoso, briguento, se você tem nutrido ódio no seu coração, peça para o Senhor, lhe ajudar a combater esse pecado, e lide com esse pecado, com a seriedade que o Senhor expressa na sua palavra, não é uma coisa trivial ficar xingando as outras pessoas, não é uma coisa trivial nutrir ódio no coração, difamar outras pessoas, querer fazer o mal para os outros, não é uma coisa normal, entenda que isso é um pecado, e é um pecado sério, porque aí é encontrada a raiz do homicídio, então considere o pecado como a escritura mostra que ele é repulsivo, perverso, feio, não diga assim, ah, eu sou assim mesmo, jamais, você não foi chamado para ser assim mesmo, você foi chamado para ser como Cristo, a negar-se a si mesmo, não diga assim, não, eu sou assim mesmo, eu sou briguento mesmo, eu sou esquentadinho mesmo, você não é chamado para ser assim, você é chamado para negar-se a si mesmo, e a revestir-se de Cristo, então meus irmãos, nós compreendemos que o que nós somos diante de Deus está ligado ao modo pelo qual nós nos relacionamos com as outras pessoas, como nós vimos, nós não podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos se não amamos o próximo, e a nossa justiça ela tem que exceder muito a dos escribas e fariseus, o teólogo William Hendrickson resume o que o senhor quis dizer nessa última ilustração aqui dos versículos 25 e 26 ele disse o seguinte não te surpreendas com a urgência de meu mandamento de reconciliar-te com o teu adversário porque se passares dessa vida com o coração ainda em desacordo com o teu irmão condição que não tentaste mudar essa falha testificará contra ti no dia do juízo além disso se morreres com esse espírito de ódio ainda em teu coração jamais escaparás da prisão do inferno ele está dizendo que com outras palavras era mais ou menos isso que o senhor jesus christus estava querendo dizer naquele momento então quão urgente tudo isso é em face do relacionamento que nós temos com Deus nós não podemos dizer que estamos bem com Deus enquanto cometemos injustiça contra o nosso próximo e eu pergunto a você será que hoje existe alguma pessoa quem você deveria procurar e pedir perdão e buscar reconciliação pense no seu contexto tem alguém a quem eu deveria buscar e reconciliar gente tem pessoas que ficam anos sem se falar e uma não pede perdão para outra ninguém busca reconciliação ninguém dá o braço a torcer vai depressa se tem alguma pessoa que você precisa pedir perdão buscar reconciliação faça isso faça isso não espere ser tarde demais faça isso depressa mas alguém pode questionar e se a pessoa não me perdoar pode acontecer você vai lá pede perdão para uma pessoa olha eu reconheço que eu pequei eu falhei contra você eu quero ter um bom relacionamento vamos ficar tudo bem mas pode ser que a pessoa não quero papo contigo acabou eu não te perdoo você não sai daqui a pessoa pode ser que ela responda desse jeito quem sabe mas se alguém reagir dessa maneira e não quiser te perdoar você fez a sua parte a culpa repousará sobre ela a responsabilidade é com a pessoa você foi lá você reconheceu seu erro você pediu perdão se ele não quis te perdoar agora é ele com Deus você pode fazer a sua parte e faça sempre a sua parte busque depressa a reconciliação a partir do momento que você perceber que cometeu algum pecado contra alguém sabe que algum irmão tem alguma coisa contra você depressa busque a reconciliação busque pedir perdão quebre seu orgulho de que eu não peço perdão você é orgulho reconheça o seu pecado peça perdão busque reconciliação e outra coisa se você tem dificuldade de perdoar talvez você tem que pensar né o nível do seu próprio pecado e a grandeza do perdão que você recebe em Cristo porque uma pessoa que não compreendeu que compreendeu o perdão que recebe em Cristo naturalmente vai se tornar um perdoador aquele que recebeu muita misericórdia da parte de Deus naturalmente deve ser muito misericordioso é só nós lembrarmos daquela outra parábola que Jesus conta a respeito de um homem que devia para o seu patrão e o seu patrão ele não tinha como pagar e ele o patrão perdoa a sua dívida e aí tinha um outro que devia a ele um outro funcionário que devia a ele e devia uma quantia muito menor e ele não queria perdoar de jeito nenhum aí o patrão vai lá vai lá prestar contas com ele poxa eu te perdoo toda aquela dívida estrondosa que você não tinha como pagar o outro te deve só um pouquinho você não consegue perdoar então quando você tiver dificuldade de perdoar lembra disso se eu fui muito perdoado por Deus eu devo ser perdoador e busque a reconciliação e outra coisa na forma como você vai fazer isso eu já até falei uma vez com vocês existem formas da gente acabar com o nosso pedido de perdão a pessoa chega e diz olha me perdoe falei contra você mas você sabe que você mereceu eu só fiz isso porque tu não presta mesmo aí começa o mais e depois começa a falar não fala o teu erro sabe reconhece a tua parte pede perdão e deixa a pessoa falar a parte dela vocês conversam uma boa isso pode virar até uma outra briga a forma como a gente vai fazer as coisas a palavra abranda calma o furor a gente tem que saber a hora de falar a forma como vai falar quando calar também e outra coisa sempre que vocês tiverem uma conversa difícil peçam sabedoria a Deus por exemplo olha talvez alguém aqui hoje está pensando poxa eu vou conversar com essa pessoa eu estou entendendo através da palavra de Deus que é isso que eu devo fazer peça sabedoria a Deus Senhor me dá sabedoria das palavras que eu vou usar na hora quando eu encontrar com essa pessoa que eu possa falar com tranquilidade que eu possa de coração fazer isso não ser uma coisa meramente da boca para fora me ajuda de fato a pedir perdão a me arrepender de verdade do que eu fiz ou a perdoar de verdade aquela pessoa e buscar a reconciliação certo pedindo auxílio do Senhor direção sabedoria do alto então meus irmãos nós entendemos aqui que o sexto mandamento envolve não somente atos exteriores envolve o coração não basta não matar cultivar ódio insultar chamar chamar de tolo já consiste a quebra do sexto mandamento além disso nós vimos que positivamente nós devemos buscar o quanto antes a reconciliação e o bom relacionamento com o nosso próximo em meio aos conflitos gente no que depender da gente tenhamos paz com todos faça a sua parte no que depender de mim no que depender de vocês tenhamos paz com todos observa ali 1 Coríntios quando estava tendo litígio entre os irmãos como isso era ruim para a igreja um querendo levar o outro para o tribunal será que ninguém queria sofrer o dano o apóstolo Paulo vai perguntar ninguém aí pode sofrer o dano ou em outra carta Paulo vai dizer para duas senhoras da igreja Evódia e Sint que pensem concordemente no senhor se resolvam sabe reconciliem-se resolvam essa questão não é bom meus irmãos a gente ficar nutrindo esse tipo de sentimento ruim uns pelos outros diante de tais exigências e de nossa evidente quebra do mandamento louvemos a Deus o Jesus Cristo que é quem nos livra da condenação do inferno do pecado e por amor a Cristo busquemos obedecer esse mandamento com maior diligência então cada um examine a si mesmo a respeito do que nós lemos aqui a respeito do nosso relacionamento com o próximo e desse mandamento na sua real compreensão interpretada e explicada pelo próprio Senhor Jesus Cristo aquele que tem autoridade aquele que vai dar a real compreensão do mandamento então a luz do que Cristo explicou vamos examinar a nós mesmos e refletir como cada um de nós tem vivido a luz do sexto mandamento da lei de Deus vamos ao Senhor em oração pai nós te agradecemos Senhor pela tua palavra ela nos confronta mas ela também nos orienta ela nos cura ela nos mostra o caminho para nos reerguermos Senhor pedimos perdão pelos nossos pecados Senhor por sentimentos nutridos em nosso coração de ódio contra outras pessoas palavras inúteis que tenhamos proferido de insulto contra outras pessoas perdoa-nos Senhor porque muitas vezes Senhor nós explodimos e agimos de forma pecaminosa quebrando o teu mandamento Senhor tenha misericórdia de nós tenha misericórdia Senhor por qualquer palavra de insulto que tenhamos Senhor em um momento de ira proferido contra alguém perdoa-nos Senhor qualquer desejo Senhor de matar uma pessoa no nosso coração desejo de prejudicar qualquer pessoa que seja Senhor tenha misericórdia de nós Pai e ajuda-nos a amarmos uns aos outros ajuda-nos a nos reconciliarmos depressa com os nossos adversários Senhor ajuda-nos Senhor a vencermos o mal com o bem ajuda-nos Senhor a sermos pacificadores ajuda-nos Senhor a quando depender de nós tenhamos paz com todos ajuda-nos Senhor quem for ter conversas no sentido de procurar reconciliação da sabedoria Senhor nas palavras e que possamos Senhor ter a consciência tranquila quando viermos te adorar em nome de Jesus Amém